Que a paz de Jesus, o nosso mestre de amor e bondade, esteja abençoando a proposta de todos nós nesta bendita oportunidade de estudarmos juntos os ensinamentos que a doutrina espírita tão sabiamente coloca a nossa inteira disposição. Hilário Silva, através de Francisco Canto Xavier, no livro Almas em Desfile, ele narra um episódio de Eurípides Barçanuf, que serve de grande alerta para todos nós. Mas diz esse articulista que Eurípides Barçanuf, que viveu na cidade de Sacramento e que fez ali um trabalho muito grande, intenso de assistência e promoção humana, bem como de divulgação da doutrina espírita, e fundou o primeiro educandário espírita do Brasil, o Colégio Allan Kardec, que até hoje existe na cidade de Sacramento, conta Hilário Silva que numa noite Eurípides desprendeu o seu corpo no sono e demandou as paragens espirituais. E ele percebia que estava sendo envolvido e assistido por espíritos de alta envergadura, criaturas que o conduziam com muita habilidade para regiões que ele desconhecia, mas que se caracterizavam como regiões de beleza muito sutil, muito sublime. De repente, ele, assustado, olha e vê um grande foco de luz na sua frente, identifica logo em seguida a tratar-se do semblante de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fixar o olhar na imagem, no rosto de Jesus, ele percebe uma certa tristeza, uma certa melancolia, faceando a expressão do Mestre. E ele, quase que chumbado no local que estava, sem muita mobilidade, sente uma vontade imensa de travar com o Mestre um diálogo, mas não é tão simples assim, ante o olhar comovente e profundo de Jesus. Então, ele arrisca, mesmo assim, uma pergunta. Mestre, por que olha dessa forma? Por que traz este semblante carregado? Nesse instante, ele consegue vislumbrar que lágrimas grossas cobre o olhar de Jesus. E aí, ele se sente mais motivado, até com vontade de consolar, e pergunta. Mestre, choras por aqueles que não te conhecem? Jesus não responde. Ele acredita até que não fora ouvido pelo Mestre. E, novamente, ele se dirige com mais força, mais vigor, e pergunta. O Senhor chora por aqueles que não te conhecem? Jesus toma a dianteira, fixa o seu olhar sereno, profundo, nos olhos de Eurípides e diz, não, meu filho, eu não choro por aqueles que não me conhecem, porque a estes devemos amar profundamente. Eu choro por aqueles que, conhecendo o Evangelho, não o praticam. Não choro por aqueles que não me conhecem, estes devemos amá-los. Choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho, mas ainda não o praticam. Queridos companheiros, amigos, um dia, na espiritualidade, observando o panorama da vida e vendo as perspectivas que tínhamos pela frente, de fazer a prosperidade espiritual rumo à felicidade, que é o sonho de todos nós, e ainda analisando o passado que nos marcava por certos compromissos de infelicidade, de equívocos, de erros, nós dirigimos aos benfeitores amados. Permitam que retornemos à vida física, ao palco das grandes lutas, junto daqueles com quem nos compromissamos, para fazer a redenção devida e para colher experiências novas, que nos permitem acesso a este oásis de paz, que é o sonho de todos nós. Estes benfeitores, animados pelas nossas propostas, avalizaram a nossa vinda, e aqui estamos nós, hoje, neste momento, usufruindo desta bendita oportunidade da vida aqui na Terra. E aí, perguntamos a nós mesmos, será que nós não estamos enquadrados naquele grupo de companheiros a que se referia Jesus? Não choro pelos que não me conhecem, estes devemos amá-los. Choro por aqueles que, conhecendo o Evangelho, ainda não o praticam. Estaríamos nós, fazendo uso de todos os elementos e de todos os recursos e mecanismos que a vida nos coloca à disposição, para extrair do presente momento, toda a lição de luz que a vida nos oferece? Estaríamos utilizando os talentos de que fala Jesus, para que, na multiplicação deles, possamos também aproveitá-los, enriquecendo a nossa experiência, para que, quando retornarmos à pátria espiritual, mais à frente, lá cheguemos, com a nossa consciência mais tranquila do que quando, de lá, nós partimos? Porque, caros companheiros, vivemos um momento de rara beleza aqui na Terra, de oportunidades ricas. Nunca, em toda a história da humanidade, no longo percurso das civilizações, tivemos tantas informações, tivemos tantos esclarecimentos, tivemos tantos exemplos de como fazer a coisa certa, de como caminhar com dignidade, de como utilizar os nossos talentos para real progresso nosso. Por que estamos aqui? O que é que nós estamos fazendo na presente existência? Estamos reencarnados procurando duas coisas básicas, redenção de um passado, aprimoramento de presente para alcançarmos a felicidade e a paz nos dias do futuro. Essa é a nossa proposta. Isto é o que viemos fazer. Estamos fazendo isso? O tempo que está à nossa disposição está sendo usado para o enriquecimento espiritual ou para os devaneios da vida na matéria? Ou para os deleites inúteis que muitas vezes perdemos tempo em fazendo algo que não nos conduz a lugar nenhum? Estamos utilizando os talentos para este aprimoramento? É isso que nós temos que responder a nós próprios. Porque não basta que o outro evolua, não basta que o outro prospere, é preciso que nós prosperemos por nós mesmos. Somos espíritos individuais, criaturas únicas. Não existe no universo uma outra pessoa igual a um de nós. Somos únicos. Durante os 40 mil anos de que fala André Luiz, no livro Libertação, no capítulo 1, que nós estamos utilizando a razão, fizemos até agora o percurso que achamos mais devido. E só não somos melhores do que somos e nem mais felizes, porque ainda não quisemos ser. Tudo está em nossas mãos. Nós não dependemos da esposa nem ela do marido. Nem os filhos dos pais, nem os pais dos filhos. Nós dependemos única e exclusivamente de nós mesmos. Tudo que nos circundam são elementos de sustentação, de apoio, de incentivo, de ajuda, mas nunca de deliberação. Nem o próprio Cristo, nem o próprio Cristo, na expressão de Francisco Canto Xavier, vier à terra para fazer a tarefa que era nossa. Jesus em nenhum momento disse, eu faço o que você tem que fazer. Numa expressão mais profunda, ele disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. Prometeu alívio. Não disse, eu resolvo o teu problema. Eu soluciono a tua pendência. Ele disse, alívio. Aqueles que querem me seguir, eu darei alívio. Ele não fez o que Madalena tinha que fazer. Ele não fez o que Nicodemos tinha que fazer. Ele não fez o que tantos outros tiveram que fazer. Ele orientou, ele ensinou, ele exemplificou, mas cada um teve que fazer a sua tarefa. E nós temos que fazer a nossa. Portanto, nós somos criaturas que só não estamos melhores. E não somos mais felizes porque ainda não quisemos ser. Porque, na verdade, nós ainda não tomamos consciência que podemos ser. Essa é a grande verdade. Uma coisa é acreditar. Uma coisa é saber. A outra é ter convicção. Nós ainda não temos a convicção. Convicto é a criatura que sabe que o cigarro faz mal e não fuma. Aquele que sabe que faz mal e fuma não é convicto. Ele sabe, mas não é convicto. Convicto é a criatura que sabe que a gula faz mal, mas se ele come demais, ele sabe, mas não é convicto. Convicção é saber o que nós estamos fazendo aqui e fazer o que tem que ser feito. Mesmo que, para tanto, tenhamos uma laboriosa luta de grandes e profundos sacrifícios. Nós não sabemos ainda a força que nós temos. Tanto é que Jesus disse que um pouquinho só de fermento levé da massa. E nós sabemos. Agora há pouco nosso companheiro falava de fazer as guloseimas que serão ofertadas como recursos, cujo resultado o recurso será empregado na obra que a casa executa. O fermento leveda, faz prosperar. Nós não sabemos ainda o fermento que nós temos. Um jovem, muito apaixonado pelo circo, observava em cada circo que chegava na cidade, mas a miúde, antigamente menos hoje, que sempre tinha os animais e tinha o elefante. Elefante é um brutamonte. Todo mundo sabe o tamanho do elefante. As toneladas que ele pesa, o quanto come, é um dos animais maiores da terra. No entanto, uma força descomunal. Mas ele ficava amarrado e fica até hoje num toquinho desse tamanho. Um toquinho pequenininho, uma barrinha de ferro amarrada. Se ele puxar aquilo ali, ele arranca não só o toquinho, como o circo inteiro. Mas não faz isso. Esse jovem observava. E um dia chegou para o domador, para aquele que trabalhava com o elefante, e perguntou assim, mas escuta, você não tem medo? Medo do quê? Você não tem medo que o elefante vá embora? Ele falou, não. Você não acha que ele podia arrancar isso aqui e levar tudo isso embora? Você não tem medo da força do elefante? Ele falou, eu sei o que o elefante tem força, mas o elefante não sabe. Muitos de nós somos o elefante. Um toquinho assim nos prende. Uma chuva desse tamaninho, a gente não vem ao centro. Votoporanga é assim, que eu não sei se é assim. Votoporanga, um trovão lá em Fernandópolis, metade do centro já não vai. Se fizer frio, a semana passada, contavam os dedos quem estava no salão. Nós queremos ser felizes, nós queremos viver bem, nós queremos paz e temos medo de chuva, de frio, de trovoada. Como é que a gente vai conseguir ser feliz se não supera uma chuva? Não supera uma dor de cabeça? Agora vem um convite de casamento e está chovendo. Vê se alguém falta. Ninguém falta. Por que não usar a mesma força para o trabalho do aprimoramento nosso? O casamento é importante, a festa é importante, claro que é. Tanto é que nós vamos. Mas se a casa espírita não é importante, o trabalho que nós estamos buscando não é importante para nós? A gente não vem aqui no Allan Kardec pelo Allan Kardec. A gente vem aqui por nós. Esta casa abre essa porta e toda essa expectativa para nos favorecer. Quantos companheiros nossos afirmam, olha, nós vamos lá na creche ajudar. Não, nós vamos lá na creche ser ajudados. É diferente. Nós vamos lá ter uma oportunidade imensa de sermos ajudados por aqueles que nos procuram para que a gente possa fazer o bem que é necessário. Então, Eurípides Barçanuf perguntou a Jesus, chora por aqueles que não te conhecem? Não, choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. Para que vocês tenham uma ideia, na questão 637, de O Livro dos Espíritos, olha a resposta do Espírito da Verdade. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Nós temos esclarecimento, nós sabemos para que viemos aqui, nós sabemos quais são os nossos objetivos. A advertência é clara, a literatura espírita é imensa, portanto, nós sabemos perfeitamente por que é que nós estamos aqui. E o que nós estamos aprendendo aqui? O que é que estamos fazendo com o tempo que nós temos à nossa disposição? Estamos participando do grupo de estudo que a casa oferece? Estamos participando das promoções que a casa oferece? Estamos participando dos eventos que a casa oferece? Estou dando de mim para que eu possa receber posteriormente da vida? Porque a vida dá a cada um de nós o que a ela nós damos. Não há segredo para se viver. A minha felicidade ou a minha infelicidade decorre do que eu faço. Só de mim. Não sofro porque o outro fez alguma coisa comigo. Eu sofro porque as coisas acontecem comigo pela minha própria condição ainda inferior. Então, essa é a pergunta. E num outro item, uma advertência ainda de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, no livro Tormentos da Obsessão. Muitos espíritas estão desencarnando em situações deploráveis, recebendo socorro em sanatórios no plano maior da vida, em virtude das péssimas condições morais e psíquicas em que se encontram. Sabe quem diz isso? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco. Muitos espíritas estão desencarnando em situações deploráveis, recebendo socorro em sanatórios do mundo maior, em virtude das péssimas condições morais e psíquicas que se encontram. Olha só como as coisas acontecem. Sabe por que isso acontece? Porque a gente simplesmente perde tempo. E uma vez, uma criatura chegou para o Chico, Chico, o que que Emmanuel fala da chegada dos espíritas no mundo espiritual? O Chico respondeu, o nosso companheiro Emmanuel está afirmando que os espíritas estão chegando muito mal e lamentam profundamente o tempo perdido. Lamentam o tempo perdido. Portanto, caros companheiros, é preciso refletir. Os tempos estão chegados para esta tomada de posição. Não basta só vir à Casa Espírita e assistir uma palestra. Isso é bom, claro. É importantíssimo. Mas precisa mais. Não basta só levar a um carente uma cesta básica. É importante, claro, e muito para quem tem fome. Mas é pouco. É preciso reforma interior. E isso não é fácil. Doar de nós é simples. Doar-nos é muito mais complicado. Suportar um familiar durante anos numa cama com paciência é difícil. Suportar um marido desequilibrado por longo tempo é complicado. Suportar uma companheira desarrumada é difícil. Carregar o fardo de um filho inconsequente e muitas vezes seguindo por trilhas que nós nunca imaginávamos não é fácil. E é nessas horas que nós damos o verdadeiro testemunho de ter o evangelho conosco na prática ou não. Muita gente fala, eu tenho uma fé em Deus que não acaba mais. O primeiro problema já cai em choro. Já arranca cabelo. Quem tem? Já arranca cabelo. Já fica tudo danado. Bastou o primeiro obstáculo. E onde está essa fé? Para onde foi? Porque nós somos cristãos. O que quer dizer ser cristão? É ser discípulo de Jesus. Portanto, temos que tentar no máximo copiar naquilo que for possível. Ele é o modelo nosso. Está lá em O Livro dos Espíritos, questão 625. Qual é o modelo para ser seguido? Jesus. Portanto, observemos como nós estamos usando as nossas oportunidades. A parábola do talento, ela é muito rica em advertência. A um, o Senhor deu cinco talentos. A outro, dois. E a outro, um. O primeiro trabalhou com os talentos. Fez a multiplicação. Negociou com eles. Devolveu dez. Foi aplaudido pelo Senhor. O segundo fez a mesma coisa e recebeu também os aplausos. Mas o terceiro é medroso. Ele simplesmente enterrou o talento com medo de perdê-lo, porque temia. E nós sabemos que hoje a criatura que teme não vai a lugar nenhum. Nós temos que ser atrevidos, ousados, aguerridos, determinados, corajosos para descobrir, para abrir novos caminhos. Portanto, aquele que escondeu seu talento não foi bem-vindo junto do Senhor. E quantos de nós temos o talento da palavra, o talento da escrita, o talento da paciência, o talento das mãos? Um monte de talento que está enterrado. Não está sendo usado para nada. Não conseguimos. Nós fazemos um programa como este. Quando o orador chega a 40 minutos, 50. Se chegar a 60 minutos, ninguém mais suporta. Mas a novela da Globo, todo mundo suporta. Ninguém reclama. Passa uma novela das seis, das sete, das oito, das nove, das dez. E a gente fica feliz da vida de ver aquelas barbaridades ali, que só para enganar, olha, não sei a expressão usar, mas para enganar o quê? Cada trama mal feita, cada coisa absurda que você fica vendo ali, e quanta obra para ser lida, quanto livro para ser estudado. Ah, mas eu não posso ver televisão? Nós podemos fazer tudo dentro da programação normal. Desde que as coisas que o mundo tem e que não são tão úteis, não sejam mais importantes do que aquelas da vida espiritual, que são imprescindíveis. Essa que é a nossa conotação. Como nós ficamos 20, 30, 40, eu tenho uma sobrinha que fica 50 minutos na frente do espelho para enganar o cabelo. E quando ela termina, sai mais feio do que estava. 50 minutos e acha que fez um negocião. Será que isso vale a pena? Olha, gente, cada um tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa fazer o que acha que deve. Só que o resultado pode não ser o que a gente espera. Eu vou comprar um relógio que vai marcar hora que eu preciso de um relógio. Eu tenho uma marca que custa 200 e uma marca muito bonita e sofisticada que custa mil. Todos eles marcam hora. Todos eles respondem as minhas perguntas. E eu compro um de mil. E se eu comprar um de 200 e pegar 800 reais e dar para o Abilhinho comprar livro para a biblioteca? Para o espírito, qual o lucro maior? Ah, mas eu quero comprar um de mil. Pode comprar. Livre-arbítrio. Mas o que é melhor? O que é mais prático? O que me dá mais lucro espiritualmente? Eu posso fazer uma casa monstruosa. Eu posso fazer uma casa mediana que eu viva bem. E com o dinheiro que sobrar, eu posso pagar a bolsa de estudo para a criança carente. Para o espírito, o que é melhor? Mas eu quero fazer a casa. Pode fazer. Apenas questionamentos que temos que fazer. É preciso ver como estamos usando o tempo, os recursos. Porque o recurso financeiro que a providência divina coloca nas nossas mãos, não é para servir só para o nosso capricho, não. Ah, mas eu trabalhei e ganhei. Tudo bem. Trabalhou e ganhou. Mas faça bom proveito dele. Multiplica esses talentos com coisa útil. Com coisa bem mais interessante. Com coisa muito mais adequada. Não podemos viver normalmente, sem exageros. Porque lá também o livro dos Espíritos, fala que o que mais prejudica a todos nós é criar necessidade sem necessidade. Criar aquilo que não tem nenhuma necessidade de ser. A gente perde tempo e não aproveita muito. Procurar ter uma vida saudável. Por quê? Para trabalhar mais. Porque a hora que a gente passa na cama com dor, não está trabalhando, está perdendo tempo. Quem está lá com dor na cama, está perdendo tempo. Então trabalhar de uma forma que nas próximas existências, nas próximas oportunidades, a gente tenha menos doença e mais força de trabalho. Aproveitar os recursos que a providência divina coloca à disposição de cada um de nós. Humberto de Campos, Espírito, irmão X, ele diz que, numa frase, que Deus não usa violência. Deus usa o tempo. Cada um de nós faz o uso que achar devido. É preciso apenas ver o que é que nós estamos fazendo. Porque quase sempre, quando não temos um objetivo muito direto, uma determinação muito segura, a gente cai num vazio existencial. Então aquela história, chega no domingo à tarde, você vai lá fora, espreguiça, fala, nossa, vou matar o tempo. Não sei, não tem nada para fazer. Não sei, aí vai na geladeira, abre a geladeira, fecha. Vai na panela, acabou de almoçar. Olha, fecha a panela. Aí vai lá fora. Não ter o que fazer. Num mundo de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas tragédias, de tantas lágrimas. Alguém diz, num final de tarde, num dia qualquer, que não tem o que fazer. Então está muito fora do foco da sua real existência. Ainda não entendeu o que tem que fazer por aqui. Está realmente perdendo tempo. E outros dizem abertamente, eu vou matar o tempo hoje. Vou para a rua. Tem um grupo de amigos que trabalhou com a gente, estão aposentados. Todos os dias, a gente vai, tem uma agência do Banespa, bem no centro da cidade, bem no centro da cidade. E um banco, muito bonito. Todas as tardes, eles estão naquele banco, conversando fiado. A gente passa lá, ô Cunha, vem conversar com a gente. Nada, só se for sentar ali para falar, jogar a conversa fora. Todo dia eles estão lá. E eles saem de casa para ir lá, para matar. Estão fazendo o quê? Ah, estamos matando o tempo. Gente, com tanta coisa para se fazer. Com quanto se pode aprender? Porque o aprendizado não ocupa espaço. Quantos cursos? Quanto voluntariado podia ser criado? Com o tempo que a gente tenha à disposição. Porque o tempo que nós temos à disposição vibra e joga contra nós se a gente não fizer bom uso dele. Porque aí começa a remoer problema, aí começa a remoer sofrimento, aí começa a procurar o médico, aí do médico psiquiatra, daqui a pouco, e não tinha nada, passa a ficar doente. Então, ocupando o tempo, trabalhando muito, a gente sempre vai ter vantagem. Um homem de 90 e poucos anos chegou para o Chico e falou, Chico, eu acho que não vou dar mais passe, porque eu estou com 90 anos. Eu estou com a vida por um fio. O Chico falou assim, então você trabalha bastante para engrossar o fio. É isso que eu tenho que fazer, é essa a proposta. É preciso seguir adiante, sempre com muita fé, com muita força. Ocupar, realmente, essa valiosa oportunidade que todos nós estamos tendo. No Vozes do Grande Além, Chico Xavier, pelo Espírito Diverso, traz a seguinte observação. Nas vastidões obscuras das esferas inferiores, choram os soldados que perderam inadvertidamente a oportunidade da vitória. São aqueles companheiros nossos que transitaram no luminoso carreiro da doutrina espírita, exigindo baixar-se o céu até eles. Sem coragem para o sacrifício de se elevarem até o céu, permutando valores eternos pelo prato de lentilhas da facilidade humana. Precipitaram-se no velho rochedo da desilusão. Outra advertência. Ainda uma vez mais relacionado aos espíritas. Por que é nós? Porque nós temos as informações que muita gente ainda não tem, ou que ainda não conseguiu entender como nós estamos entendendo. Somos melhores que eles? De maneira alguma. Mas temos já o esclarecimento. A luz já está acesa. Não podemos colocá-la sob o móvel, no chão. É preciso colocar numa altura que todos possam dela se beneficiar. E a doutrina espírita é um campo abertíssimo. Vimos aqui essa projeção que o Abilinho fez e lembramos o quanto se pode fazer hoje com o recurso da internet. Quanto se pode fazer? O Facebook, por exemplo. Agora, se alguém quiser ficar bonito, põe a foto no Facebook. Aí escreveu, lindo. Como você está gato. Como você está bonito. Todo mundo quer ficar bonito, põe a foto no Facebook. Todo mundo põe aquela relação. Nossa, você está arrasando. Facebook. Por que não usar aquele espaço para colocar mensagem como esta que foi apresentada aqui? Ao invés de falar mal do juiz que apitou o jogo do Corinthians. Quanta coisa boa se pode colocar ali. Pode colocar uma pergunta do livro dos Espíritos. Pode colocar uma mensagem de Emmanuel. Podemos colocar muita coisa. Aproveitar essa rede. Porque isso aí adentra mundo afora. A mocidade do Humberto de Campos tem um site www.mocidadesespiritas.com.br. Tem uma média de quase 10 mil acessos mensais. Com palestras, com mensagens. E pelo rastreamento que eles fazem, para onde a maior número de acesso é no exterior. É nos países, são nos países que tem muito brasileiro que são espíritas, mas que não tem como usufruir da doutrina daquias locais. No Japão, na Austrália, na Inglaterra, na Alemanha, não há centros espíritas. E quando existe, é um núcleozinho mínimo. Portanto, hoje a internet é onde os nossos companheiros, impedidos de irem a uma casa espírita, um doente acamado, que não pode se locomover até aqui, assistir uma palestra na internet, ler uma mensagem, estudar um livro pela internet. Quanta coisa nós podemos fazer. Mas nós ficamos mandando um recadinho sem nenhum proveito. Um espaço fantástico. Isso quando não se usa para agredir, que é muito pior. Por que não usar essa rede para levar coisas bonitas? Mudar o panorama do mundo. Nós podemos fazer isso. Nós temos como fazer isso. É só a gente querer fazer. Tomar iniciativa. Bom, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer alguma coisa. E eu vou criar alguma coisa. Porque quando o trabalhador está pronto, segundo fala Emmanuel, o trabalhador, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o trabalhador se candidata, os benfeitores se aproximam. Gente, o quanto que esses benfeitores precisam de criaturas aqui na Terra para divulgar a doutrina, para fazer o trabalho assistencial de promoção humana de amparo aos necessitados, ao necessitado pobre material, ao necessitado pobre moral, ao necessitado pobre sentimental, ao necessitado pobre psique. Enfim, tem pobre de todo jeito. Tem pobre na favela e pobre na mansão. Tem dor na favela, na mansão, na casa simples. Quanta coisa os benfeitores precisam. Porque nenhum de nós até hoje, pelo menos eu não acredito, tenha visto espírito servindo sopa. Espírito precisa de alguém que pegue o prato de sopa e dá para a criança. Também nunca vimos espírito fazendo sopa. Nem fazendo as guloseimas que o Salvador falou aqui. Tem que vir mãos humanas. Eles vão inspirar. Eles vão dar força. Eles vão motivar. Mas alguém tem que botar a mão na massa. Você acha que os benfeitores, precisando de gente para trabalhar como precisa, não vão aproveitar o mínimo pensamento do bem que alguém lançar para o espaço? Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é vola de nós e vai na direção de outros pensamentos da mesma natureza. Eu planejo coisas boas, vou na direção de coisas boas e retornam coisas boas para mim. Eu penso no mal, vou buscar o mal e o mal volta para mim. É uma questão até de inteligência fazer o mal. Ou de menos inteligência fazer o mal. Sabendo que o mal é igual bola de borracha. Bate e volta para o próprio atirador. Como o bem. Se bate e volta, eu vou bater e voltar ao bem. Nunca ao mal. Para que fazer o mal? Você vai voltar para mim mesmo. Hoje, amanhã ou depois. Ele vai estar em volta de mim. O meu hálito mental, a minha estrutura psíquica vai atrair aquilo que eu emiti. Porque a natureza, a energia, atrai energia. A natureza. Então, queridos companheiros, observemos o que nós estamos fazendo. Que tipo de vida nós estamos levando. Coisas simples, mas é as coisas pequenas que nós vamos começar a nossa mudança. O que é melhor para eu, espírito? Eu, espírito. O que é melhor para mim? O que mais preenche para mim? Uma beleza física? Uma aparência? Uma situação exterior? Ou uma grandeza interior? O que é melhor para mim? No que eu posso investir mais? Na minha beleza exterior? Ou na minha beleza interior? E como eu faço isso? É só escolher caminhos. Tenho livre-arbítrio para isso. Posso querer fazer? E não. Por isso que nós não somos felizes. Nem mais evoluídos do que somos hoje. Porque ainda não quisemos ser. Não nos interessou o ser ainda. E uma outra advertência. Também no livro Tormento da Obsessão, pelo mesmo Manoel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco. Ninguém tem o direito de acender uma candeia e ocultá-la sob o alqueire, quando há o predomínio de sombras solicitando claridade. Olha mais uma advertência. Nós somos polos influenciadores. Onde nós estivermos, nós influenciamos de alguma forma. Se chegarmos numa roda de companheiros, onde há uma alegria muito grande, e nós chegarmos cabisbaixo e triste, todos param e vão perguntar, o que aconteceu? Eu modifico aquela atmosfera. Se eu chegar num ambiente de muita lamentação e tristeza, mas com semblante alegre, com semblante de equilíbrio, também posso modificar para melhor. Que mensagem eu estou transmitindo onde eu estou? Que tipo de comportamento eu estou levando adiante para aqueles que me observam? Porque as palavras ensinam, mas os exemplos é que arrastam e fazem as modificações. As pessoas que nos observam, que tipo de mensagem elas estão recebendo de cada um de nós? Estamos utilizando de mais paciência? De mais calma? De mais fraternidade? De mais solidariedade? Que tipo de comportamento nós estamos mostrando? Estamos contendo um pouco a nossa arrogância? A nossa maneira, muitas vezes, infeliz de se posicionar dentro de uma postura de orgulho? Um jovem estudou anos a fio para tornar-se, queria ser ele, um servidor público na área federal. Fez quantos concursos ele pôde, estudou, aprimorou-se, até que ele conseguiu, num dos estados do Brasil, passar um concurso público e tornou-se um fiscal da área federal, na área agrícola. E logo, quando ele recebeu, que ele tomou posse, colocaram um imenso crachá no seu peito. E ele ficou todo feliz. Por onde ele ia, ele mostrava o crachá. Todo feliz. Ele diz, olha, eu sou o fulano de tal, olha o meu crachá aqui. E foi visitar uma fazenda, no seu primeiro trabalho. Chegou na fazenda, todo arrogante, desceu do veículo, chegou, se apresentou, falou, eu sou o fulano, olha o crachá. Aí o fazendeiro olhou assim, olha, mas, não, o senhor não tem que falar nada. Eu sei, eu estudei e eu sei o que eu vou fazer aqui. O senhor não vai me influenciar para nada. Mas, meu senhor, deixa eu explicar. O senhor não tem que explicar nada. Aqui, eu sou o fulano. Olha o crachá meu aqui, olha. Eu estou aqui. Vou fiscalizar a fazenda. O senhor não tem que fazer. Eu já fiz o concurso, passei. Eu sei tudo o que tem que fazer. Diante disso, o dono da fazenda ficou quieto. E o senhor andou para cá. De repente, ouviu uns gritos, um barulho, um desespero. O senhor correu e viu esse nosso amigo fiscal em cima de uma cerca. Todo o trêmulo e um touro imenso embaixo, com o chifre apontado para ele. Moço, me tira daqui. O seu touro está me agredindo. Agora não tem mais jeito. Como é que eu vou entrar nesse cercado do boi? É violento. O touro é um monstro. É bravo demais. Mas, pelo amor de Deus, o que eu faço? Mostra o crachá para ele. Muitas vezes, nós estamos nessa condição. Estamos tão valentes que depois somos obrigados a, em seguida, afinar, como diz na gíria. Então, muitas vezes, tomemos cuidado com aquilo que a gente fala. Com aquilo que a gente deixa transparecer nos ambientes em que nós estamos. A doutrina espírita está aí para nos fazer criaturas melhores. Mas nós só conseguimos fazer isso pelo trabalho, pelo esforço. Os benfeitores espirituais não esperam de nenhum de nós uma postura de santidade. Nenhum de nós vai ter uma auréulazinha mostrando a nossa grandeza espiritual. Os benfeitores da casa de Allan Kardec e de outras casas que trabalham imensamente na busca de um mundo melhor é para que a gente tenha bastante esforço. Para que a gente se dedique às causas que abraçamos. Que a gente invista naquilo que nós fazemos. Nós gastamos financeiramente muito pouco na doutrina espírita. Outros irmãos nossos e outras filosofias religiosas fazem muito mais do que nós no aspecto financeiro. São muito mais desprendidos. É muito complicado manter uma casa espírita com toda a sua gama de trabalho. É complicado vender os ingressos das coisas que nós vamos vender, as promoções. Fulano, olha, tem um jantar aqui para o casal, 50 reais. Ah, esse mês eu estou apertado. Esse mês não vai dar. A pessoa sai, chega e fala, olha, vamos fazer um churrasquinho em fim de semana? Estou dentro. Na hora aparece dinheiro para o churrasquinho. Não tem para comprar o ingresso da promoção. Então, nós estamos com os valores bem destoados dos princípios. Nós precisamos investir, divulgar a nossa doutrina, não fazer proselitismo nas esquinas, não. Mas é preciso levar adiante essa mensagem, que tem feito muito bem para todos nós. É indispensável que a gente faça a nossa parte. Que veiculemos os nossos exemplos para que deixemos a nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência, princípios diferentes desses que estão acontecendo por aí. Que o nosso, nossa criança, nosso adolescente, o nosso jovem, que ele consiga ver em nós um exemplo real a ser seguido. Que ele aprenda conosco e que a gente possa auxiliar. Ainda mais uma geração motivada como essa que chega agora, em que a gente fica até pasmo diante do que eles sabem e conseguem fazer. São espíritos geniais? Não. São espíritos motivados. E eles precisam de orientação, porque se o potencial que eles têm não for conduzido para o bem, eles ocupam o mal. Então a casa espírita tem evangelização, tem pré-emocidade, tem moral cristã, tem um monte de coisa. Os nossos filhos estão indo para a evangelização? Os nossos filhos estão indo para a pré-emocidade? Estão indo para as mocidades das casas espíritas? Porém, a gente anda muito com o movimento de mocidade, a maioria das casas espíritas não tem mocidade espírita. Por quê? Não há estímulo. Nosso não há estímulo. Nós não estamos preocupados com nossos filhos. A gente se preocupa com o melhor médico, com a melhor escola, com a melhor roupa, com o melhor veículo a dar para ele, tudo. Mas não nos preocupamos em dar a ele o que mais vai fazer falta futuramente, que é a estrutura moral dos princípios que a doutrina espírita possa dar. Quanto que os evangelizadores auxiliam na educação das crianças, do adolescente e do jovem. Portanto, até por uma questão de bom senso, a gente deveria levar os filhos para esses setores da casa espírita, para nos ajudar a educá-los em momentos tão conflitantes como estes de agora. Portanto, a gente perde a oportunidade de todos os níveis. E depois, ao chegar no mundo espiritual, vamos deparar com essas coisas aqui. Um vai para o sanatório porque não aproveitou bem. O outro está chorando porque perdeu tempo. O outro está derrotado porque foi um soldado que não se ocupou direito. O outro não acendeu uma lâmpada e escondeu para ele mesmo. Advertências profundas que nos chegam do mundo espiritual. Queridos companheiros, o assunto é complexo. A nossa postura aqui na Terra é de aproveitamento. Não percamos o nosso tempo. Vamos buscar em nós próprios o que é que nós temos para oferecer. Que tipo de recurso podemos dar para melhorar o mundo. Não adianta gritar pelos governantes porque eles são o que nós botamos lá. Aqueles que estão fazendo bem ou mal lá nas direções são aqueles que nós colocamos. Se não mudar a estrutura de baixo, a de cima também não muda. Porque os elementos que vão para lá saem do meio de nós. E nós colocamos essas pessoas lá. Portanto, tem que moralizar quem está aqui embaixo para quando chegar lá em cima, chegar moralizado e saber que não é porque a lei impede que ele não faça, porque a consciência não deixa ele fazer o que não deve ser feito. Porque enquanto existe lei, há como burlá-la. Enquanto existe regra para o corrupto, para o desonesto, ele acha um jeito de fazer a coisa errada. Tem que mudar o homem, senão não se muda nada. Então se muda o homem começando por nós mesmos. Se nós não começarmos com dignidade, com nobreza, com caráter, com fé, com dedicação e com vivência à prática do evangelho de Jesus, estaremos encontrando lá na frente o Cristo chorando por nós. Não pelos que não o conhecem, por nós que o conhecemos e não fazemos o que ele determinou. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Obrigada. 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 Obrigada.